O dia de Nossa Senhora do Rosário foi celebrado com a chegada de sua imagem mais famosa que foi restaurada no templo que leva seu nome. Estima-se que a imagem veio de Portugal para São João del Rey no século XVIII e é considerada uma das mais belas da região. Eu considero essa imagem, ela é uma imagem portuguesa, provavelmente no final da primeira metade do século XVIII e ela deve ter sido encomendada pela Irmandade do Rosário em um ateliê muito importante de Portugal, porque a qualidade da escultura é excepcional. E esse trabalho de restauro também foi custeado e foi um desejo da própria Irmandade do Rosário, então não teve recurso vindo de lugar algum, foi a própria Irmandade que está preocupada com seu acervo e queria, como fala, preservar a imagem. Os detalhes dão vida à imagem e chamam a atenção dos fiéis. A obra possuía uma característica curiosa, uma renda, que se desgastou com o tempo e foi restaurada. Essa renda foi apodrecendo e se desfez. No passado recente, a Lucília, que era uma restauradora antiga da cidade, como só tinham sobrado fragmentos, ela resolveu remover a renda toda. Nessa restauração agora que a gente acabou de executar, eu achei por bem trazer de novo uma renda similar, claro que eu não conhecia a renda antiga, mas pela proporção da imagem, eu tentei procurar uma renda mais próxima possível que poderia ser, da original. E eu acho importante a gente ter feito esse resgate, recolocar essa renda, porque ela é uma técnica muito peculiar da construção dessa imagem. A restauração recuperou as características originais da peça. Essas imagens que saem em procissão, que sobem e descem do altar com mais frequência, como acontece aqui em São Vão, São Vão tem uma tradição de descer as imagens na Semana Santa, etc. Ela sofre muito com impactos, entendeu? Manuseio, né? Os altares são apertadinhos, então para poder descer com uma imagem dessa proporção não é uma coisa fácil. Então ela estava bastante danificada. Fora um período que ela teve foco de cupim, e quando a gente começou a trabalhar na peça, remover as intervenções anteriores, aí começou a aparecer realmente lacunas grandes, problemas sérios. E que só com a reintegração que a gente conseguiu trazer de volta o aspecto original. A confraria recebeu a imagem com emoção e inspiração. É um verdadeiro presente. Essa peça é uma das mais belas aqui de São João do Rei, podemos dizer, da nossa região. E não é uma alegria tanto pelo aspecto artístico da peça, mas principalmente pela mensagem religiosa que ela nos transmite. Essa imagem para nós, ela nos faz elevar os corações à Virgem Santíssima, a Mãe do Rosário. Então, mais do que o aspecto artístico, claro, obra que inspirada por Deus, um autor que inspirado por Deus confeccionou, esculpiu essa imagem, mas mais do que isso, essa imagem fala ao nosso coração, porque ela nos faz venerar a Mãe, a Mãe de Jesus que está no céu, a nossa Mãe.